O Brasil se prepara para enfrentar a Argentina na semifinal da Copa América e OneFootball está cobrindo tudo. Para você ficar por dentro de todas as notícias da seleção brasileira, baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo disponível para Android e também iOS. É de graça, você não paga nada para saber os gols, para assistir os melhores momentos, conhecer as estatísticas, o elenco, os próximos jogos e tudo o que envolve a seleção brasileira na Copa América e também o seu time de coração, hein? Então baixe agora mesmo gratuitamente no primeiro link da descrição. Eu prometi para mim mesmo que enquanto a seleção brasileira não passasse por uma reformulação na comissão técnica, nas ideias e convocações em geral, eu não ia me pronunciar, não ia dar minha opinião, mas é clássico, né, pessoal? Brasil e Argentina, Brasil treinando na Cidade do Galo, jogo no Mineirão, né? Então eu gostaria de pedir o seu apoio nesse vídeo, assista até o final, tem participação do Beto Guerra, da Web Rádio Galo, inclusive um canal super top com notícias do Atlético e muito mais. Link vai estar na descrição para você estar conhecendo. Vale muito a pena conhecer a Web Rádio Galo. Pessoal, Brasil e Argentina vão se enfrentar aí pelas semifinal da Copa América e a gente sabe que muito torcedor, né, grande parte dos torcedores, deixou um pouco de lado a seleção nos últimos anos, né, devido a você sabe o quê. E eu aproveitei essa proximidade com essa decisão para dar a minha opinião sobre o que a seleção precisa fazer, o que o Brasil precisa fazer para ganhar de volta o meu e o seu coração como torcedor. Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer A minha seleção é o galo, a minha vida é o galo e foram várias as vezes que eu torci contra o Brasil em Copa do Mundo, em Copa América, em Amistoso, mas a pergunta que fica é a seguinte. Por que será que os torcedores brasileiros perderam o tesão de torcer pelo Brasil? Por que a seleção brasileira não mete mais medo em ninguém? Será que um dia o Brasil vai conseguir recuperar o prestígio entre os torcedores do país? Na minha opinião, são vários motivos e são várias as teses que fizeram com que o torcedor deixasse aquela paixão de lado que o acompanhava desde pequeno quando a seleção ia jogar. O país do futebol virou o país da corrupção e essa corrupção acabou entrando para dentro do meio futebolístico. Há vários anos, dirigentes sendo acusados, corrupção, julgados pela FIFA, vários times beneficiados em detrimento de outros. A politicagem cada vez toma mais conta da convocação. Jogadores da Europa que já ganharam muito dinheiro, que já ganharam quase tudo, que disputaram. Esses sim, somos chamados. Esses sim vão para a seleção. Raramente um jogador que joga no Brasil é convocado para defender o seu país. Fiasco atrás de fiasco, né? Fiasco atrás de fiasco, derrota atrás de derrota, campanhas pífias, né? Muitos brasileiros podem falar e comentar que, ah, o Brasil chegou nas quartas, na semifinal, tal. Porém, a gente sabe, o Brasil sempre foi um país temido, um país que metia medo em vários adversários. Sempre éramos os favoritos e isso acabou há muito tempo. Amistosos, que ao invés de ser em solo brasileiro, cada vez mais vão ficando mais longe, na Europa, no Catar, na África, em tudo quanto é lugar, o Brasil joga. E de menos, aqui, afastando mais, cada vez mais, na verdade, o torcedor raiz, que na sua grande maioria está aqui, dentro da nossa nação verde e amarela. Então, enquanto o Brasil, e quando eu falo Brasil, eu quero dizer a direção em geral da seleção brasileira, continuar a fazer amistosos, jogos, sempre longe do país, da sua terra natal, continuar convocando por politicagem, com a ajuda de empresários, visando sempre dinheiro, venda de jogadores e lucros, né? E preterindo os nossos talentos do Campeonato Brasileiro, os nossos talentos da Copa do Brasil. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que não tem que convocar jogador da Europa, porque, claro, eles são os melhores do mundo. Porém, o jogador que está aqui no Brasil, vestindo a camisa de times brasileiros, é o jogador que está dando seu sangue, é o jogador que está jogando uma das ligas, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, mesmo quando o nível é fraco. O Campeonato Brasileiro é muito disputado. Jogadores que querem crescer na vida, que querem dar um a mais do que vários jogadores que estão na seleção hoje, que já deram tudo e não mudaram o panorama da seleção brasileira de 2006 para frente, onde a gente vem fazendo campanhas pífias, derrotas vergonhosas, né? E custando, e custando muito a ganhar de times que são fracos e medianos no cenário mundial e da América do Sul. Conforme disse, eu gostaria de trazer a opinião aqui do Beto Guerra, da Web Rádio Galo, e eu queria saber a sua opinião, Beto. O que você espera de Brasil e Argentina nessa semifinal de Copa América? Ricardo, eu sou o Beto Guerra da Web Rádio Galo. Prazer estar falando com você do Galo Tube. E falando sobre Brasil e Argentina, é lógico que o Brasil não está grandes coisas, né? Nessa Copa América, a Argentina também não. Mas eu vejo Brasil e Argentina fazendo um comparativo aqui com o Atlético e Cruzeiro. Porque a Argentina é um freguês, é freguesaço do Brasil, é muito freguês. Assim como o Cruzeiro é muito freguês do Atlético. Então, pra mim, isso pode ser que no final a Argentina vença o Brasil? Pode. Futebol não é uma ciência exata. Mas o fato é, a Argentina treme quando enfrenta o Brasil, assim como o Cruzeiro sempre tremeu quando enfrentou o Atlético. Então, vamos aguardar. Vai ser um grande jogo e eu vou torcer pro Galo. Porque a minha seleção é o Galo. Tá bom? Um abraço a todos aí do Galo Tube. Fiquem com Deus. Um abraço. Então, pessoal, essa foi a minha opinião. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. É muito importante, né? Proximidade aí dessa semifinal de Copa América. Brasil e Argentina nos lembram muita coisa, né? É o maior clássico aí, na minha opinião, do mundo quando se trata em seleção. E isso despertou a minha vontade de expor aqui a minha crítica a esse sistema, a esses dirigentes, né? E a todos que estão envolvidos o que fizeram com a nossa seleção aí. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, deixa o seu like no vídeo que é muito importante. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri